O meu irmão é pastor E o Tiago vai fazer o curso de hipnose lá Muita luta querendo levar ele O Tiago, o meu irmão, vai fazer o curso de hipnose lá no Porto Seguro Estava no Espírito Santo e foi lá E o Tiago, cara, você me desculpe e tal Eu quero fazer uma intervenção, vai ter alguma coisa religiosa no meio O Tiago é todo capeloso, não é aquele pastor E o Tiago, dentro do que eu acredito, tem que ser pelo amor Eu falei, eu compreendo E dentro da minha fé também teria que ser pelo amor Mas ela tem um sofrimento E eu, dentro da psicologia, sei Que não, o que é não perdoar? Não perdoar é querer punir alguém Pelo seu sofrimento Mas essa punição a alguém Gera-se um veneno que tu mesmo tomas Isso que é perdoar Por isso que lá na Bíblia a gente vê E aquelas vezes que a gente acha que perdoa? Ah, eu perdoei, mas você não consegue Como bom constelador, eu sei que existe o movimento da alma e o movimento consciente O que é que tem a Bíblia? Eu perdoei por isso que na Bíblia não tem Você já viu o pensamento antes Então bora lá Na Bíblia está lá Se um irmão te agride, vira a outra faz Sim, eu acho que tem que ser isso Gente, a gente consegue fazer isso? Eu acho que a evolução humana é para isso mesmo Eu estou buscando é isso Estou buscando não deixar o outro interferir no meu interno Só que eu sei que nesse mundo atual que a gente vive Isso é um pouquinho difícil É um pouquinho difícil E eu sei como um bom psicólogo que o perdão existe Após o descarrego da raiva Porque se você dar um jeito de descarregar a raiva O perdão virá A rana está a virá Vamos ao passo a passo Vamos ao passo